Hoje, dia 19, quarta-feira, a Polícia Civil caiu em campo e apreendeu três adolescentes que estavam fazendo ameaça na internet. O que é que o senhor pode falar dessa ocorrência, dessas investigações? A Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte, na data de hoje, através da Delegacia Municipal de Parelhas, com apoio da Delegacia Municipal do Jardim do Ceridó, deu cumprimento a três mandados de busca e apreensão com a internação provisória de três menores infratores. Esses menores de dois de 14 anos e um de 16 anos estariam planejando atentados às escolas locais e esses atentados seriam realizados na data de amanhã, dia 20. Então, a partir dessas investigações, nós representamos ao Judiciário e concedemos os mandados que foram cumpridos na data de hoje. E já fazia uma semana que o senhor já vinha investigando? Sim, desde o final da semana passada, início dessa semana, que nós iniciamos as investigações, nessa onda de ataques, de ataques que estão sendo prometidos, que tiveram início a partir daquele ataque que houve no estado de Santa Catarina, que vitimou quatro pessoas. E estavam prometendo esse ataque para o dia de amanhã, que é uma data simbólica em que houve o primeiro massacre nos Estados Unidos, dia 20 de abril. O senhor ouviu os três adolescentes e o que é que eles relataram? Na verdade, os três adolescentes, eles confirmam a autoria das postagens e até mesmo da lista de massacres que teria circulado numa escola local, mas eles dizem que foi uma brincadeira, enfim, que foi uma coisa de adolescentes. Queriam amedrontar os outros, os colegas, queriam fazer brincadeiras com outros colegas, mas aí eles causaram um verdadeiro pânico na cidade, já que esses rumores se espalharam e, inclusive, vários alunos estavam com medo de ir às aulas, enfim. Esse movimento feito pelos três, apenas três jovens, gerou um pânico na cidade que nós esperamos ter, ao menos, diminuído com essas apreensões. Esses 40 dias que o juiz pediu, será o tempo para o senhor concluir as investigações? Não, são 45 dias de internação provisória. As investigações aqui devem ser concluídas antes desse tempo. Então, vamos lá.